Senhoras e senhores, muito boa tarde. Solicitamos a todos que, por gentileza, ocupem os seus lugares e que mantenham seus telefones celulares no modo silencioso para darmos início a mais este evento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem a máxima satisfação em promover, por intermédio do seu Instituto de Contas, este conjunto de palestras em que se propõe a apresentar e a discutir assuntos relacionados aos problemas e às perspectivas de solução para o financiamento da saúde pública brasileira. Tendo por tema central o descompasso federativo no financiamento da saúde pública brasileira, a discussão torna-se necessária na medida em que se constata um desequilíbrio cada vez maior na participação dos entes federativos no que diz respeito à distribuição dos recursos financeiros necessários para garantir o direito fundamental à saúde pública, impondo aos municípios uma participação cada vez maior nesse custeio. Desde a publicação da Emenda Constitucional 29 de 2000, que trata da aplicação de recursos mínimos na saúde em âmbito federal, estadual e municipal, as despesas das prefeituras com o setor vêm aumentando, com patamares acima do mínimo constitucional, que é de 15% das receitas dos impostos. Em Santa Catarina, segundo dados do Tribunal de Contas, o gasto médio das prefeituras com a saúde atingiu a marca de 29,43% entre os anos de 2010 e 2014. E a situação se agrava com o crescimento das demandas judiciais em busca de medicamentos e procedimentos na saúde pública, que sobrecarregam majoritariamente as finanças de municípios e Estado. Assim, através desses debates que ocorrerão hoje no Tribunal de Contas, manifesta o seu objetivo de oportunizar aos gestores públicos a troca de experiências e a discussão de propostas de boas práticas da gestão pública que permitam aos municípios aplicar corretamente os recursos na saúde e, ao mesmo tempo, atender outras demandas e obrigações constitucionais decorrentes das demais funções de governo. Para a composição da mesa de honra, convidamos os excelentíssimos senhores Conselheiro Luiz Roberto Herbeste, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Conselheiro Luiz Eduardo Scheren, Supervisor do Instituto de Contas. Doutor Diogo Ringenberg, Procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina e Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas. Senhor Hugo Lembeck, Prefeito do município de Itaió e Vice-Presidente da Federação Catarinense dos Municípios. E os palestrantes, a senhora Carmen Zanotto, Deputada Federal por Santa Catarina. Doutor Maurício Pessuto, Procurador Público Federal em Santa Catarina. E a doutora Hélida Graziani Pinto, Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Também prestigiam essa solenidade os excelentíssimos senhoras e senhores. Excelentíssima senhora Sibeli Farias, Procuradora-Geral em Exercício do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas. Excelentíssima senhora Sabrina Nunes Ióquim, Auditora Substituta de Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Doutor Samuel Dalfarra, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Mobilidade Pública, que também convido para compor a mesa de honra, por gentileza, doutor Samuel. Por gentileza. O excelentíssimo senhor Gerson dos Santos Icica, Auditor Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O excelentíssimo senhor Marco Antônio Teixeira, Procurador de Justiça do Estado do Paraná e Coordenador do Centro de Apoio Operacional em Saúde. Excelentíssimos senhores prefeitos municipais, demais autoridades, servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhoras e senhores. Antes de iniciarmos as palestras, passamos a palavra ao conselheiro Luiz Eduardo Scherém, supervisor do Instituto de Contas, organizador deste evento. Obrigado e boa tarde a todos. eu quero saudar, em nome do presidente me deu essa deferência de abrir os trabalhos e iniciar a saudação, então, aos nossos queridos palestrantes. Vou começar pela doutora Hélida, a quem eu tive a oportunidade de conhecer no município de São Paulo. Ela que é procuradora do Tribunal de Contas daquele estado. e quero dizer a ela e a todos vocês que eu tenho 16 anos de vida pública na área da saúde. Comecei como secretário do município de Balneário Camboriú, fui secretário de estado e depois, como deputado, sempre lutando pela saúde pública. E disse isso a ela em São Paulo, disse aqui no tribunal, e quero dizer a vocês, que nesses 16 anos, fora o sofrimento que o gestor em saúde tem, foi a primeira coisa palpável, racional, que eu vi alguém falar sobre o descompasso federativo. Quem é gestor no município, ou quem é gestor no estado, sabe o que isso representa, quem é prefeito, o que representa num orçamento de um município, esse descompasso. Então, quero dizer assim, de coração, viu, Hélida, obrigado pela tua presença, eu tenho certeza que você vai dar uma contribuição muito grande para os municípios catarinenses na área da saúde pública. A minha querida Carmen Zanotto, que foi minha companheira de secretaria de Estado da Saúde por seis anos, estivemos juntos, sofremos muito, não é, Carmen? Mas também fizemos bastante em prol da saúde pública. E a Carmen hoje vai falar na questão orçamentária, ela que faz parte da Comissão de Seguridade Social do Congresso, e é uma das responsáveis por analisar o orçamento da União em Saúde Pública. Então, conhece a saúde e conhece também a questão orçamentária. Doutor Maurício Pessutti, procurador aqui à minha direita, da Procuradoria Federal, a quem também, junto com a doutora Hélida e um determinado grupo, fazem parte de ações no âmbito do Ministério Público voltado em defesa da saúde pública. E também, através da doutora Hélida, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que imediatamente se propôs a vir aqui também participar desse debate. E eu dizia ao Caramori e ao Hugo aqui, que são da FECAM, a importância que é ouvi-los para depois vocês possam materializar isso nas suas representações políticas. São ações conjuntas que convergem para um fim só, que é melhorar os investimentos de saúde pública. Eu quero, assim, muito rapidamente, eu guardei duas matérias de jornal, que eu só quero, assim, só pincelar e dizer o porquê que nós estamos aqui hoje. Uma foi uma matéria, acho que é do Diário Catarinense, que foi um encontro da FECAM, que diz o seguinte, o título da matéria, o município assume gastos do Estado e da União. Aí faz uma série de ponderações e diz o seguinte, a reclamação por parte dos prefeitos é a de que, com isso, os municípios estão tirando dinheiro de outras áreas para conseguir suprir a demanda do Estado ou da União. E o prefeito Hugo acabou de me falar aqui que recebeu uma ação judicial e um medicamento de 25 mil reais em 48 horas. E também, uma entrevista muito polêmica na Folha de São Paulo, que foi dada pelo Arthur Quiorga, ministro da Saúde, eu acho que um dia antes dele sair, um dia antes de ser exonerado do cargo, e o ministro, veja bem, o ministro da Saúde, ele diz que Saúde caminha para um colapso. E diz o seguinte, o repórter pergunta, não, o repórter pergunta, o que pode ocorrer? Ele responde, um colapso no sistema, UPAs, SAMUs, hospitais, prontos-socorros, transplantes, serviços, serviços de análise clínica, não terão recursos para funcionar. Aí, é aquela tese que eu sempre defendi, oferta-se o serviço, o município agarra, o Estado agarra, depois do serviço implantado, a União retira, se retira, e a conta sobra para os prefeitos ou para o governo do Estado. Assim foi com as UPAs, assim foi com o SAMU, assim foi com o PSF, e agora, a Carmen pode falar muito melhor disso, não tem dinheiro para pagar os serviços. Então, dentro da tese que a doutora Hélida construiu, e está construída junto com os procuradores da República, eu acho que define bem, legalmente, e racionalmente, aquilo que talvez eu não consiga expressar, porque a nossa formação é na formação do serviço público em saúde, e a gente enxerga a saúde em primeiro lugar, a nossa formação foi feita, quem é gestor na área da saúde é para salvar vidas, ou promovendo, ou curando, enfim que seja, mas é para salvar vidas. E que bom escutar alguém que tenha a racionalidade de nos entender e materializar isso para vocês de uma maneira que vocês possam, efetivamente, vocês possam produzir algo prático. Então, eu agora devolvo a palavra ao protocolo e passo, então, o início do nosso trabalho. Obrigado. Antes de continuar, gostaria de registrar a presença do auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Kleber Muniz Gave, também. Convidamos as autoridades que compõem a mesa de honra para se acomodarem junto à plateia para passarmos a apresentação da primeira palestra de hoje a ser proferida pela doutora Hélida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo. Pedimos que permaneçam à mesa o conselheiro Luiz Eduardo Scherém e o procurador Diogo Higgenberg. O tema da palestra da doutora Hélida é Descompasso Federativo no Financiamento da Saúde Pública Brasileira. A doutora Hélida Graziane Pinto é pós-doutora em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela mesma universidade e bacharel em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Foi servidora da carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas e professora adjunta de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Lembramos aos senhores participantes que os questionamentos poderão ser feitos a palestrante logo após a fala da doutora Hélida. Com a palavra, doutora Hélida. Boa tarde a todos. É uma profunda alegria estar aqui e agradeço nesse sentido o generoso convite que me foi feito o conselheiro Luiz Eduardo Scheren que tem essa experiência na área da saúde pública e que sente a dificuldade que os municípios passam exatamente diante de um processo historicizado de subfinanciamento do SUS. Diante de vocês a minha contribuição é uma reflexão não só de somar angústias mas também propor algumas soluções. E aí o primeiro aviso que lhes trago esse é o tema do meu doutorado do meu pós-doutorado e há três anos estou na função do Ministério Público de Contas no estado de São Paulo o primeiro aviso que lhes trago é que para problemas antigos e complexos se as soluções fossem fáceis elas já teriam sido aviadas. Então é muito importante a gente ter esse pressuposto. Não há solução rápida não há solução milagrosa para problemas estruturais. As contribuições que vou sugerir são contribuições tópicas discretas de recondução aos limites da Constituição em determinados aspectos para inclusive possibilitar que os senhores que os prefeitos que os gestores da saúde tenham como promover um diálogo mais equilibrado com a União. Então o tema descompasso federativo é uma constatação não é desta desta debatedora já é consensual em quem estuda a saúde a sedimentação do SUS nos seus 25 anos da lei orgânica do SUS é um processo realmente de construção dialética de embate de eventualmente até fragilidade de custeio mas as respostas que trago hoje são respostas possíveis não são soluções milagrosas. Mas neste momento de transição da emenda 29 para a emenda 86 o pouco que fizermos já vai causar alguma capacidade de contenção de um risco sério de retrocesso. Então, repito não há solução rápida não há solução fácil não há solução milagrosa para um problema tão antigo e complexo. Mas na transição da emenda 29 para a emenda 86 precisamos fazê-lo. Precisamos provocar constrangimento no governo federal em torno daquilo que deixou de fazer ao longo desses 15 anos de emenda 29. Então, segundo aviso não é um problema de um ciclo partidário específico é um problema de interpretação que infelizmente antecede a própria emenda 29. O custeio do SUS é um custeio muito, muito conflituoso. E aqui não sei se vocês percebem lá em cima no logo da apresentação tem um número de inquérito civil público uma portaria de inquérito civil público que temos o orgulho a satisfação de manter um inquérito civil público com um colega que oficia na função de procurador regional dos direitos do cidadão no estado de São Paulo do Ministério Público Federal que é o doutor Pedro Antônio de Oliveira Machado. Há um inquérito civil público do Ministério Público Federal em São Paulo em que o Ministério Público de Contas atua como apoio técnico de análise de dados orçamentários porque não temos capacidade postulatória para ingressar na Justiça Federal em que esse debate é feito. Então aqui é para mostrar que nós já estamos no âmbito de uma ação de controle concreto. Não é só um debate acadêmico não se trata de uma discussão abstrata genérica. Temos instrumentos já para viabilizar os controles cabíveis. E nesse sentido quero louvar enfaticamente a presença do doutor Maurício Pessuto na mesa porque colega que é do Fórum Nacional de Saúde dentro do Conselho Nacional do Ministério Público um fórum dentro de uma Comissão de Direitos Fundamentais no Conselho Nacional do Ministério Público debatendo a saúde por esse viés. Então não se trata do Ministério Público Federal em São Paulo com o Ministério Público de Contas em São Paulo. A presença do doutor Maurício Pessuto prova que o Conselho Nacional do Ministério Público sabe da dimensão e relevância desse debate. Estamos agora já traçando estratégias num debate de construção de estratégias de como enfrentar isso se necessário e em que medida couber nas diversas instâncias da Justiça Federal e eventualmente nos tribunais superiores. Bom, vamos lá. Para que a gente chegue a falar em possíveis soluções ou alguma construção de retomada eu preciso fazer também o panorama histórico. Eu preciso lhes mostrar um cenário jurídico de como o estágio atual não é um estágio casual, não é eventual. Existe uma lógica que realmente deu causa a esse momento em que o SUS realmente corre um risco de desfinanciamento. Não só porque está abaixo do que deveria de subfinanciamento, mas ele corre o risco de perder até a própria proteção da vinculação orçamentária que hoje está no artigo 198. O governo essa semana lançou o debate de estender a DRU, a desvinculação de receitas da União para estados e municípios. Isso é temerário para o custeio do SUS, é temerário para a proteção do direito à educação nas metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. E aqui é a lógica de qual é a trajetória por trás disso. O primeiro aspecto que lhes trago é que esse cenário não é um cenário trazido pela emenda 29. Já havia uma regra do texto originário da Constituição. Vou falar um pouco jurídico, mas vou tentar traduzir isso em números, vou tentar ser simples na forma de abordagem. Mas eu quero mostrar para vocês que a Constituição de 88, em 88, quando promulgada, já tinha um parâmetro muito claro de proteção do direito à saúde, em um patamar muito superior ao atual. Era a regra do artigo 55 do ADCT. uma disposição transitória que previa 30% do orçamento da Seguridade Social só para a saúde. 30% do orçamento da Seguridade Social atualizado, trazido para o orçamento vigente em 2015, significa uma dotação, significaria, se tivesse sido mantido esse parâmetro, uma dotação disponível de 240 bilhões, quando hoje o piso da União é 98,3. Vejam que o constituinte originário estabeleceu uma proporção de justa divisão de responsabilidade de financiamento para a saúde, em que hoje teríamos que ter mais do que o dobro para chegar nesse patamar originário de 30% do orçamento da Seguridade Social. E não se iludam, caros gestores, se a Previdência Social cresceu como cresceu, e ela de fato tem uma agenda, que é uma agenda importante, eu não estou desconhecendo a relevância das aposentadorias e pensões, é porque de fato a saúde e a assistência social perderam espaço proporcionalmente. A Previdência é a política pública primária, sem falar do serviço da dívida, que mais se expandiu ao longo desse período. O segundo problema ao longo do tempo foi a própria DRU. DRU, para quem não conhece a sigla, é Desvinculação de Receitas da União, instituída em 1994 por meio da Emenda Constitucional de Revisão, número 1. Ora, não sei se vocês se ocupam disso, mas em 1994 o argumento era que precisava para estabilizar o plano real. Criaria-se uma desvinculação, no início chegou até a desvincular FPM e FPE, os prefeitos conseguiram se proteger posteriormente, ia ser um fundo social de emergência, e depois foi transformado fundo de estabilização fiscal, e de 1994 para cá, depois que virou DRU também, já são sete emendas à Constituição, todas ao ato das disposições constitucionais transitórias. Eu vou traduzir para quem não trabalha tanto com direito. Se é para desvincular 20%, agora o governo quer desvincular 30%, que o faça no texto permanente da Constituição, que mostre para a sociedade de onde o dinheiro está deixando de ir. Sete emendas, todas via DCT, é uma inconstitucionalidade progressiva do próprio arranjo. O governo cria um mecanismo formal de diminuir as vinculações para os direitos fundamentais via DCT sem pactuar claramente com a sociedade e só vai prorrogando, e só vai postergando. Agora querem até 2023 essa super DRU, a DRU de 30%, ainda agora estendida para estados e municípios. Não duvidem se passar uma DRU majorada para 30% estendida para estados e municípios. O SUS efetivamente vai ser cada vez menos um sistema universal que promova a saúde. Vai se tornar residual, como já tem sido em relação à assistência suplementar. Então a DRU é um problema e no âmbito do nosso inquérito civil público nós temos também a pretensão de discuti-la. A CPMF, todos sabemos, a última prorrogação aconteceu na emenda 42, também foi reinstituída várias vezes. E aí eu não vou nem falar muito da CPMF por causa desse debate atual. Só vou lhes dizer da profunda frustração que o ex-ministro Adib Jateni ficou quando saiu do governo exatamente pela manobra de terem usado o nome da saúde para criar uma contribuição que ao final não ficou efetivamente para a saúde ou não foi integralmente destinada. A minha posição pessoal em relação à CPMF é que vão de novo manejar o argumento da sua imprescindibilidade para a saúde mas vão fazer a ideia simplesmente única e tão somente de regime de troca de fonte de receita. Entra a CPMF sai receita de impostos. Vão fazer uma espécie de vasos comunicantes. Entra por um lado a fonte vinculada da CPMF sai por outro lado outras fontes de receita. O governo não vai aumentar a capacidade de aplicação no SUS. Vai fazer apenas troca de fonte. E é um problema realmente sério deixar que a saúde sirva apenas de argumento para majorar a carga tributária sem assegurar uma estabilização. Uma estabilização inclusive das regras de rateio com estados e municípios. Esse é um ponto. Segregação do custeio desculpem-me a segregação do custeio da Previdência Social foi o grande baque com a emenda 20 desculpe eu passei aqui sem ver a emenda 20 segregando o custeio bom já que quer passar vamos passar. Vou ficar brigando com o slide. A emenda 29 então veio exatamente nesse horizonte. Se a saúde perdia espaço paulatinamente para a Previdência Social se o governo federal não se comprometia com uma agenda de implementação universal do SUS se ele se retraía e tem estudos do IPEA que assim comprovam quem defende o direito à saúde quem defende a saúde pública se mobilizou e conseguiu aprovar uma vinculação equivalente à que existe para a educação vejam a emenda 29 ela vem num ano que é um ano muito difícil para as contas públicas vocês se lembram que em 1999 havia o processo de debate da própria LRF a maxidesvalorização do real em face do dólar e todo o processo de debate por que a emenda 29 então não vingou porque na verdade a maior parte do que foi possível conquistar foi porque na verdade não foi conquistado diretamente foi uma conquista foi uma conquista parcial a emenda 29 não foi para a saúde o que o piso da educação representa para o setor desde a Constituição de 34 vou repetir para que fique bem claro a saúde aceitou mandar para a lei complementar a fixação do seu conteúdo da emenda 29 isso adiou em 12 anos a conquista de uma efetividade do SUS por meio de burlas interpretativas a própria União se esquivando esse processo de esperar 12 anos a lei complementar 141 custou muito custou muito as várias manobras interpretativas inclusive deram causa ao tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal 818 e aí caros prefeitos é a primeira sugestão que lhes trago suas associações nacionais confederações nacionais precisam pedir para entrar como custos leges nesse tema de repercussão geral se já não tiverem ingressado é uma sugestão muito sincera nesse tema de repercussão geral o Supremo Tribunal Federal está a debater os desvios de aplicação não só por falta de regulamentação da lei complementar 141 mas sobretudo dos estados que tem obrigações também a união é omissa a união é regressiva é mas muitos estados são inconsistentes no seu gasto mínimo em saúde nacionalmente há estados que falseiam o gasto em saúde e a conta realmente onera os prefeitos o tema de repercussão 818 mostra esse debate federativo também no nível estadual a lei complementar 141 dizia da omissão legislativa durante longo tempo para sua edição o artigo 77 do ADCT ele vigorou até 2004 a partir de 2005 já deveria ter a lei que regulamentasse e não veio e aí a gente começa a entrar no lado prático dos orçamentos o TCU o TCU fez um levantamento e depois o Conselho Federal de Medicina junto com o site Contas Abertas estimaram previsão orçamentária autorizada ou seja dotação real mas não executada no nível da União de 2003 a 2012 naquele volume de 140 bilhões é de 2003 a 2012 equivalente a mais de um ano de dotação do Ministério significa que não tinha capacidade de promover o gasto aquilo que nós na área do direito debatemos reserva do possível significa que não tinha capacidade o que estamos a debater atualmente é a ideia de piso que opera como teto ou um piso estagnado o governo federal deliberadamente embora tivesse dotação autorizada não liquidava não executava a despesa não pagava para não subir o seu teto nos anos seguintes para exatamente manter o teto estagnado em percentual do PIB esse é um problema histórico não vou me deter muito mais tempo nisso mas é um ponto de partida para a gente avançar a emenda 86 agora em março deste ano ela tenta tomar a agenda do movimento saúde mais 10 o movimento saúde mais 10 os senhores devem se lembrar foi a proposta de várias entidades da sociedade organizada dos próprios prefeitos de 10% da receita corrente bruta da união para a saúde que teria um aumento real a união participaria mais ela teria mais um aporte de recursos só que com a negociação no congresso e o governo federal capturando essa agenda a emenda 86 foi muito regressiva o que passou foi 15% da receita corrente líquida 15% da receita corrente líquida não é 10% da receita corrente bruta por óbvio e o que é pior só vai ser conquistado em 2019 vejam o problema da emenda constitucional 86 é que aprovou subpisos me permita a comparação infeliz mas é isso a gente tem que às vezes ser trágico para as pessoas perceberem o governo propôs subpisos como se fossem porões ele está bancando gastar menos proporcionalmente do que gastou em 2000 em volume do que se pretende aplicar em 2016 é menos do que se gastou proporcionalmente no ano de 2000 quando a emenda 29 foi aprovada e ele vem dizendo que vai melhorar a relação federativa no custeio do SUS com essa manobra com essa concepção de esvaziamento do dever de gasto mínimo em saúde dizendo que é progressivo que ele pode gastar mais mas se ele pactuou esses subpisos que estão no artigo 2º da emenda 86 é porque ele não está disposto a gastar nenhum centavo a mais pois bem aqui trago já um debate no sentido de começar a avançar sobre algumas ideias para a gente debater soluções o cenário já é conhecido de todos falta dinheiro e os municípios é que acam com a maior parte da despesa por onde começar a debater soluções possíveis o parágrafo 2º do artigo 5º da lei complementar 141 que é a lei que regulamentou a emenda 29 ele me dava uma proteção formal de que mesmo em caso de queda do PIB o dinheiro da saúde não cai o Brasil tem expectativa de ter uma queda do PIB de 3% para 2016 como é que vai ficar o dinheiro da saúde diante desse cenário certamente menos dinheiro com uma inflação a 10% e vejam se durante a vigência da lei complementar 141 eu tinha uma proteção de vedação de retrocesso nesse nível mesmo em caso de queda real da riqueza do país eu asseguro o patamar de gasto que não implique queda nominal de aplicação por que a emenda 86 simplesmente aboliu isso? aí vocês vão me dizer mas a emenda pode a emenda pode alterar a lei complementar eu devolvo a lei complementar regulamenta a constituição e na constituição na redação originária da própria constituição tem um dispositivo que nos protege então a vedação de retrocesso do SUS do custeio do SUS não deixar cair valores para os repasses a estados e municípios não é só dispositivo de lei complementar o fundamento aqui passa pelo artigo 194 parágrafo único inciso 4 quando fala de irredutibilidade dos direitos amparados no bojo da seguridade social a irredutibilidade não é só no valor da aposentadoria ou da pensão é uma irredutibilidade de todos os benefícios toda a cesta de direitos da seguridade social é importante usar a constituição como um sistema e não como um conjunto de normas isoladas os artigos dialogam entre si quando vem uma emenda como a 86 e só diz e só admite aumento real em 2018 em 2019 os subpisos da emenda 86 só vão trazer dinheiro em acréscimo para o SUS a partir de 2018 até lá os municípios vão continuar sendo super pressionados sobrecarregados até porque os estados se mantêm muito proximamente do piso de 12% da sua receita de impostos bom aqui a gente começa a fazer um debate de situações que merecem inclusive demandas judiciais o debate com o Ministério Público Federal o Ministério Público de Contas o Ministério Público Estadual nos vários estados onde temos debatido esse tema é um debate de controle incidental de controle tópico e em alguns casos representação pela inconstitucionalidade mas a ajuda de vocês para reforçar esse processo de controle de constrangimento precisamos impor constrangimentos argumentativos à União ônus argumentativos a União tem que ser obrigada a motivar mais eu vou trazer uns três precedentes do TCU que eu espero que usem eventualmente nas suas defesas até mesmo diante de demandas em relação a medicamentos não incorporados no âmbito do Ministério da Saúde sugestões de como retomar o debate em outro nível porque os municípios já estão relativamente saturados e não são federativamente obrigados a suportar sozinhos o SUS se responsabilidade pelo custeio do SUS é solidária solidária via de mão dupla a responsabilidade solidária ela não é unilateral o próprio nome tornaria desnecessário e óbvio a ideia de co-implicação de todos então aqui é um debate que lhes trago já do ponto de vista da execução orçamentária de 2015 em 2015 o Ministério da Saúde noticiou logo em maio não sei se vocês se lembram maio quando saiu o decreto de programação financeira um contingenciamento de 12 bilhões de reais e depois foi acrescendo novos valores de contingenciamento qual que é o grande problema em relação às ações e serviços públicos de saúde eu não estou falando das despesas discricionárias do Ministério da Saúde eu estou falando das ações e serviços públicos de saúde que são constitucionalmente obrigatórias quando o Ministério da Saúde admite esse contingenciamento que na verdade ele é oriundo do Ministério da Fazenda do Ministério do Planejamento ele afronta o comando da própria Constituição e da LRF vou lhes explicar os dispositivos há pouco mas esse processo ele causa uma asfixia financeira não só para as despesas discricionárias do Ministério mas sobretudo uma precatorização das despesas obrigatórias os gestores municipais sabem que há um estoque de restos a pagar no Ministério da Saúde superior a 13 bilhões de reais que remonta a 2003 quem acompanha a execução orçamentária do Ministério da Saúde sabe disso há um estoque de restos a pagar desde 2003 aí vocês vão me devolver então quer dizer que o problema foi a prestação de contas no repasse da União para o município o município não prestou contas faltou alguma coisa sabe o que eu acho que é muito importante ter clareza se houve falha no repasse que se responsabilize cada qual em relação a prestação de contas indevida e que se cancele esses restos a pagar para que a União tenha a obrigação de compensar porque toda vez que aquele patamar foi contabilizado no piso e se cancelado for o resto a pagar nós geramos automaticamente o que? o dever de medida compensatória correspondente então deixar um estoque desde 2003 acumulado de restos a pagar que o ministério não sabe gerir que nunca se revelaram em serviços nunca se revelaram em obras nunca se revelaram em despesas de custeio para o SUS é literalmente uma espécie de precatório me permitam usar até a terminologia mais recente do senso comum infeliz mas é uma terminologia que mostra bem a manobra contábil uma pedalada fiscal em relação ao piso constitucional da saúde restos a pagar reinscritos e mantidos desde 2003 sem que se afira a prestação de contas para um eventual cancelamento e com a correlata imposição de medida compensatória majorando o piso do ano seguinte significa que a União não quer cancelar o resto a pagar ela não quer racionalizar a gestão dos seus restos a pagar e por que tem um saldo tão grande de resto a pagar agora vamos na raiz do problema o problema é só o repasse para os municípios as transferências voluntárias as prestações de contas o problema o problema é aquilo até que o conselheiro já tinha lido para vocês e que também vou trazer a fala já do ministro atual fiz questão de transcrever e nem sabia que o senhor citaria mas fiz questão de transcrever a fala do ex-ministro Arthur Quioro e eu quero chamar atenção para vocês de uma coisa boba ele falou isso no dia 28 de setembro de 2015 no próximo slide eu vou trazer para vocês a fala do atual ministro da saúde o Marcelo Castro um mês depois exatamente no mesmo sentido o dinheiro para atenção básica e média e alta complexidade só vai até setembro eu vou voltar no slide porque é importante ler vocês me permitam eu peço licença porque é muito relevante pegar a fala de ambos os ministros o que saiu há pouco tempo Arthur Quioro e o que acaba de ingressar é consensual em quem trabalha com a política pública de saúde no Brasil hoje e se dois ministros o que sai e o que entra falam na mesma linha e mesmo que entra já com todo constrangimento político de não expor o governo para o qual ele trabalha também reforça o argumento é porque o problema é dramático os prefeitos estão arcando sozinhos com essa dramaticidade como faremos esse contraponto vamos lá na folha de São Paulo não no Estadão o Arthur Quioro disse o seguinte estando eu à frente do Ministério da Saúde ou qualquer outro gestor público com mais ou menos experiência com mais ou menos compromisso o que se aponta é uma situação inadministrável aqui é o texto do próprio jornal está copiado tal como a folha o Estadão revelou para que Ouro aprovado o projeto de lei orçamentária da forma como foi enviado ao Congresso os recursos para pagar as despesas hospitalares ambulâncias e atendimentos médicos chegariam ao fim em setembro a gente não está falando mais de restos a pagar a gente está falando de inexistência de dotação para empenhar o problema está piorando até então a gente estava só rolando uma bola de neve de restos a pagar agora não tem dotação não tem dotação para cobrir a fala do ministro Arthur Quioro continua não aqui já o Marcelo Castro desculpe-me como eu lhes disse um mês depois isso é a fala agora do Marcelo Castro em sua primeira entrevista esse aqui já na folha em sua primeira entrevista após assumir o cargo o novo ministro Marcelo Castro disse a folha que diante da restrição orçamentária deve atrasar o repasse de recursos para hospitais e programas como farmácia popular na verdade vamos ser bem sinceros farmácia popular vai ser extinta a expectativa de quem trabalha com execução orçamentária para 2016 é que o farmácia popular não tem capacidade de se sustentar no cenário atual de dotação orçamentária a previsão é de que 50 esse dado eu queria muita atenção de todos até porque quem trabalha na gestão municipal de saúde sabe muito dessa realidade o ministério em 2014 simplesmente adiou 30% de todos os repasses que tinha a fazer de média e alta complexidade de piso de atenção básica dizendo que empenharia em janeiro já na conta do orçamento de 2015 em 2016 já vai adiar 50% a falta é de dotação não é restos a pagar olha o que o ministro está dizendo a previsão é de que 50% da verba destinada para a área de média e alta complexidade que abrange o atendimento em pronto-socorro e cirurgias e exames e que deveria ser paga até o dia 10 de dezembro você já paga apenas no início do mês quando fala paga aqui na verdade ainda nem é paga é empenhada demora um pouquinho até para vir o dinheiro em 2014 aqui eu coloquei só para lembrar o fato em 2014 já havia sido postegado para 2015 o pagamento 30% dessas despesas com média e alta complexidade o ministro que acaba de entrar expor o governo nessa dimensão é porque ele próprio vive uma tragédia ele não sabe de onde tirar o dinheiro e de novo um impasse passa no ministério do planejamento e no ministério da fazenda olha o que o novo ministro já disse corroborando o que o ouro já tinha dito o novo modelo de cálculo do financiamento da saúde com ele com esse novo modelo vai haver um déficit de ao menos 7,5 bilhões em recursos para 2016 o que hoje está ruim vai piorar os cálculos do conselho nacional de saúde apontam para a falta de 16,6 bilhões considerando os cancelamentos de empenho que deveriam ser compensados considerando essa bola de neve de empurrar aquilo que era do ano anterior como se fosse do ano seguinte e o próprio processo inflacionário que onera os contratos já em vigor agora vejam somem comigo 16,6 bilhões de falta de dotação orçamentária mais 13 bilhões de restos a pagar pendentes desde 2003 qual que é o déficit real para a gente pensar do ponto de vista da união de responsabilidade federal 13 bilhões de restos a pagar 16,6 de despesas pactuadas na comissão intergestores tripartite não são despesas que os municípios criaram a revelia da pactuação com a união são despesas pactuadas na CIT na comissão intergestores não foram os estados e os municípios irresponsáveis em assumir rede credenciada de atenção hospitalar o impasse é o impasse do que está pactuado e que o governo federal não aceita sequer colocar no seu orçamento para poder empenhar agora vamos começar a revelar isso dentro do direito financeiro bom aqui ainda é o ministro Marcelo Castro olha a fala dele na mesma linha do que já tinha falado o Kioro só nesse trecho aqui é vermelho eu não vou ler todo o restante mas nesse início talvez se levarmos despesas deste ano 2015 que ele falava na entrevista para o próximo vamos comprometer ainda mais o orçamento de 2016 não tem ação e serviço novo você está pagando o estoque do passado a União não está realizando a despesa do orçamento no orçamento em que ele vige ela só está postergando adiando adiando qual é o limite disso e aí o ministro nos dizia não podemos chegar em outubro do ano que vem e dizer parem o tratamento de câncer as cirurgias e hemodiálise e vamos recomeçar em janeiro porque o cenário apresentado na proposta de orçamento para a União é dotação orçamentária disponível até outubro como é que eu faço para pagar um fornecedor se eu não empenho quem trabalha com gestão pública é possível não aqui esse é o cenário que o ministro tem e o próprio ministro reconhece a consenso de que padecemos de dois problemas centrais subfinanciamento e problemas de gestão claro que também envolve problemas de aplicação e desvio de recursos ninguém é ingênuo de achar que a gestão da saúde é perfeita há inúmeros impasses que precisamos também fiscalizar melhor trouxe aqui um dado um dado numérico do assessor da comissão de financiamento do conselho nacional de saúde é o Francisco Fúncia esse é o texto do Francisco Fúncia e aqui eu fiz questão de manter a foto para quem trabalha com direito à saúde há muito tempo conhece o Gilson Gilson Carvalho a domingueira foi mantida no IDISA ali na Unicamp em São Paulo Campinas e mantém a foto do Gilson exatamente para nos inspirar a não desistir dessa luta de defesa da saúde e de defesa do SUS bom o Francisco Fúncia é um economista que assessora o Conselho Nacional de Saúde do ponto de vista do orçamento tenho te da honra de debater com ele esse tema já há alguns meses e ele fez esse estudo junto com o economista do IPEI o Carlos Ocker olha o que que o Fúncia prova que em 2014 o orçamento disponível de empenhos do ministério era 92 bilhões mas havia faltado exatamente essa história de ficar rolando para o ano seguinte 3,8 bilhões e a solução naquela época adotada foi fazer o repasse no início do ano seguinte utilizando recursos do orçamento do ano seguinte em 2015 101,8 bilhões vai faltar quase 6 bilhões e a solução que o governo já está cogitando é de novo empurrar para 2016 mas quando ficar a fatura para 2017 aí em 2016 eu já sei que faltará a gente já vai começar 2016 faltando 17 bilhões quase imagina o quanto eu vou deixar de rombo para 2017 começou com 3,8 3,8 5,9 a inflação está corroendo o poder real de compra a tabela SUS não corrigida há tanto tempo é claro que a tabela SUS está sendo progressivamente substituída pelos incentivos mas mesmo assim ela era um parâmetro de custo e a gente não tem outro ainda para colocar totalmente no lugar não tem substituto ainda então o Fúncia junto aqui Francisco Fúncia o Fúncia junto com Carlos Ocker fazem a reflexão como controlar essa falta de custeio adequado de despesas pactuadas você vai desmontar a rede de pacientes de tratamento com câncer de novo a pergunta do ministro você vai desmontar atendimento hospitalar vai jogar a culpa de novo nos municípios em ano de eleições municipais com uma pressão enorme é esse um cenário que a gente precisa ter clareza e aqui eu já trago a raiz do debate ou pelo menos uma proposta de debate de controle isso só acontece porque no direito é aquela velha história se você sabe criar brechas interpretativas você acaba se esquivando o governo federal criou uma brecha interpretativa para não considerar obrigatória a execução das despesas mínimas em saúde vou repetir porque isso é muito sério formalmente a união cumpre o piso federal em saúde formalmente ela empenha mas até liquida eventualmente mas simplesmente vai deixando em restos a pagar e as despesas pactuadas que excederem o piso aquele piso que era a despesa do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB não empenha é essa que vai sendo rolada para frente e aí eu quero lhes perguntar despesa pactuada na comissão intergestões é ou não obrigatória despesa pactuada federativamente na comissão intergestores tripartite deveria ou não deveria ser obrigatória a responsabilidade não é solidária por que a união não aceita empenhar acima do seu estrito piso dizendo que o que foi pactuado não é obrigatório trago para vocês o decreto de programação financeira é o decreto 8.456 de 2015 quem é gestor aqui sabe que no início do ano logo quando a lei orçamentária é aprovada você faz a previsão da arrecadação e o cronograma mensal de desembolso prevendo os repasses dos duodécimos tudo bem isso é normal o que a união fez é um decreto nesses modos chamando de programação financeira mas fixando para as despesas do ministério da saúde aqui tem um rol de despesas do ministério da saúde que são incluídos os programas incluídos e fiz questão também de incluir os da educação para vocês verem que também na educação vocês devem estar sofrendo os mesmos impasses a união autoriza a empenhar no valor que tem que empenhar só que no estrito mínimo e não no pactuado só que põe limites de pagamento sempre muito inferiores aos de empenho vamos lá o empenho no limite formalmente mínimo o estrito que tem que ser mas o pagamento que é o dinheiro disponível efetivamente na conta bancária no repasse realizado 10, 15 bilhões a menos do que deveria ser é onde o dinheiro está sendo sempre adiado o repasse e aqui vocês devem estar sofrendo os gestores municipais devem estar sofrendo também a falta do dinheiro direto na escola do apoio ao transporte escolar do apoio à alimentação escolar prefeituras com atraso de repasse de transporte escolar de alimentação escolar de dinheiro direto na escola não é não é uma invencionice só da crise fiscal não o governo criou uma manobra jurídica absurda inconstitucional para não repassar por que que é inconstitucional? porque se a despesa é obrigatória ela não pode sofrer limitação de movimentação financeira qual que é o comando legal em que me amparo? o artigo 9º parágrafo 2º da lei de responsabilidade fiscal a LRF sim a LRF veda contingenciamento de despesa obrigatória no âmbito da saúde o artigo 28 da lei complementar 141 que também veda porque contingenciar não é só limitar empenho é também limitar a movimentação financeira é não deixar pagar aquilo que foi empenhado o que o governo federal está fazendo é não pagar todos os empenhos do piso federal em saúde prorrogando adiando deliberadamente esse é o anexo 7 do decreto 8.546 bom vamos lá já começando a fazer o debate de tudo isso é possível contingenciar uma despesa obrigatória? não falávamos há pouco que não o que o governo fez ele não falou que estava contingenciando ele deu um outro nome como se o nome dado mudasse e permitisse esconder a inconstitucionalidade perpetrada ele disse despesa obrigatória sujeita a programação financeira o TCU já refutou isso há acórdãos do TCU que não aceitam essa forma de inserção são os acórdãos 183 e 1574 de 2005 aquele estoque de 13 bilhões de reais a pagar sem suficiente cobertura no Fundo Nacional de Saúde também opera em conflito com o artigo 24.2 da lei complementar 141 as despesas da saúde efetivamente estão sendo tratadas como adiáveis eu posso adiar a vida de um alguém que está em risco no hospital eu posso deixar de tratar os pacientes com câncer vocês vão me permitir citar o exemplo agora da história do Zika vírus e da microcefalia no estado da Bahia tinha uma pesquisa financiada inclusive com recursos do próprio Ministério da Saúde que já tinha três anos em curso que poderia ser evoluída claro dentro do prazo legal sem faltar os recursos já tem um primeiro parâmetro de reflexão sobre o Zika vírus e esse risco de microcefalia descontinuado repasse a pesquisa vai chegar a algum resultado não se for recomeçar a pesquisa agora porque é prioridade vai levar cinco anos contingenciaram a pesquisa em relação a como combater a dengue sobretudo o mosquito aedes aegypti não só a dengue mas as doenças correlatas por meio de transgênicos um macho transgênico que não permitisse repassar o vetor da doença então vocês vejam o que é contingenciar áreas tão sensíveis trazendo esse prejuízo de uma pesquisa que estava já há três anos em curso e que agora para ser retomada vai levar cinco ao custo de centenas de vidas em jogo então vejam a questão do fundo nacional de saúde o dinheiro a lei complementar 141 fala que tem que ficar depositado pergunto se está depositado lá no fundo o dinheiro está voltando para o caixa único do tesouro em 31 de dezembro para fazer formalmente superávit primário quando tinha superávit primário agora não é superávit primário é déficit primário um pouco menor o governo mantém o dinheiro do fundo nacional de saúde parado para no regime de caixa ter um déficit primário menor o dinheiro não é liberado na velocidade em que deveria exatamente para formalmente fazer meta fiscal fiscal da LDO vocês se lembram da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à construção de unidades prisionais há 3, 4 meses atrás o Supremo mandou liberar descontingenciar todos os recursos do fundo penitenciário precisamos obter a mesma decisão para o fundo nacional de saúde a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao fundo penitenciário também poderia ser invocada em relação ao fundo nacional de saúde o que está depositado no fundo nacional de saúde não pode servir formalmente no regime de caixa regime de caixa se o dinheiro está lá parado ainda que ele já esteja compromissado em empenhos assumidos como piso da saúde se eu usei o regime se eu usei o regime de competência que eu só aceitei empenhar não precisou nem liquidar para virar despesa obrigatória da saúde o dinheiro parado no fundo nacional de saúde porque tem que ficar lá não pode ser no regime de caixa formalmente contabilizado como superávit ou um resultado primário menos ruim porque é isso que o ministério da fazenda faz o ministério da fazenda está escolhendo se vai dar um aumento do mínimo para os aposentados do INSS está escolhendo o que adia e o que não adia vocês devem estar lendo o noticiário recentemente a saúde já está sendo adiada há 15 anos esses empenhos acumulados historicamente é uma opção deliberada inclusive para não majorar o piso federal então se o regime de competência foi adotado na fixação do piso também deve ser adotado na gestão do dinheiro parado no fundo nacional de saúde o dinheiro é da saúde não pode entrar no cômputo de resultado de meta fiscal essa é a primeira conclusão que a gente já está debatendo no âmbito do ministério para o federal na minha opinião inclusive interessa a união esse é um debate que tivemos com o FUNS e com os colegas do MPF em São Paulo interessa a união manter esse volume alto de restos a pagar desde 2003 sabe por quê porque se a união parar para fazer a avaliação da prestação de contas e cancelar o que tiver que cancelar ela vai ser obrigada a compensar se a união cancelasse os restos a pagar já contabilizados no piso ela teria a obrigação constitucional de compensação então ela mantém como se fosse algo que ela reconhece mas que nunca virou a maior parte desses restos a pagar é não processado é não liquidado então nunca virou ambulância nunca virou salário nunca virou construção de novas unidades de saúde a própria FUNASA esse é um exemplo exemplo muito simples a própria FUNASA tem em volume de restos a pagar o dobro do seu orçamento anual isso é mais do que um orçamento paralelo de restos a pagar não tem limite será que não tem proporção de razoabilidade para esse volume de restos a pagar vocês lembram quando eu disse que era uma precatorização é um regime de precatório do dinheiro da saúde sabe por que nem precatório é? porque precatório é corrigido tem correção monetária o dinheiro da saúde infelizmente não tem esse patamar o que comprava em 2003 não compra em 2015 os restos a pagar não tem correção monetária em correlação com unidades de serviço se não foram liquidados e essa maior parte do volume é exatamente restos a pagar não processados então o que a gente propõe para quebrar esse ciclo vicioso de adiamento é preciso que os recursos depositados no Fundo Nacional de Saúde sobretudo na forma do artigo 24 resta pagar mais o saldo de empenhos daquele exercício do próprio exercício ou seja estamos em 2015 o saldo atual sejam liberados imediatamente para o pagamento assim que as despesas forem liquidadas sem rolagem de passivo indefinidamente exercício após exercício não é razoável deixar 12 anos de restos a pagar acumulados é falha de gestão séria que compromete a capacidade dos municípios e dos estados atuarem segunda sugestão já imediata de atuação além da questão do estoque de restos a pagar e do dinheiro do Fundo Nacional de Saúde e deputada Carmen Zanotto eu destino esse pedido aos parlamentares assim como nós também debateremos no judiciário não é admissível a existência desse anexo 7 no decreto de programação financeira que estabeleça uma discriminação das despesas obrigatórias a gente sabe quais as despesas obrigatórias que o governo aceita pagar sem nenhum limite de pagamento e restrição temporal folha de salário por óbvio tem que pagar salário mesmo aposentadoria e salários e a dívida a gestão da dívida está sendo de tal forma temerária com essa história de swaps cambiais créditos subsidiados pelo BNDES só que o dinheiro do BNDES só entrou porque o governo emitiu títulos a juros muito mais altos então o processo de debate da dívida ele é muito irresponsável o próprio TCU também apontou isso acordam 1798 de 2015 o TCU apontou que a dívida tem riscos seríssimos e com repercussão real para a saúde para a educação agora pergunta se tem constrangimento no pagamento imediato em cash no prazo de pagamento da dívida não tem a dívida e folha são pagas imediatamente é pronto pagamento no sentido mais literal do T então vejam se essas despesas obrigatórias sujeitas a programação financeira tem sido fortemente tolidas por limite de pagamento sempre inferiores aos limites de empenho me desculpem ser tão técnica mas eu não vou gastar o tempo de vocês só dizendo que a saúde vai mal eu quero trazer o debate do ponto de vista do financiamento porque que está mal e aqui é importante explicar a razão jurídica do impasse para que vocês possam contraditar na justiça federal se necessário for a união tem previsto ano após ano nos seus decretos de programação financeira limites de pagamento aqui ó limites de pagamento sempre inferiores aos limites de empenho por isso aquela bola de neve de restos a pagar de 13 bilhões todo ano postergada para frente competindo com a disponibilidade financeira do ano seguinte e agora nos últimos três anos já também nem empenhando mais não tem nem mais restos a pagar para cobrir tudo que tem que ser feito e pactuado está faltando dotação não é só dinheiro para pagar nos últimos dois anos está faltando dotação o pactuado não está sendo cumprido pela união então apenas a título de exemplo na LDO vigente que é a 13.080 de janeiro de 2015 ela vedou expressamente a inclusão das despesas obrigatórias nesse cronograma do decreto de programação financeira mas gente decreto pode contrariar a lei é admissível um decreto que desregulamentar a lei contrariar explicitamente a lei pois o decreto de programação financeira que é esse 8 mil cadê ele eu citei em algum lugar 8.456 é o número dele o decreto 8.456 ele afronta a LDO do exercício de 2015 o decreto de programação financeira descumpre a LDO que vige para essa execução orçamentária notadamente artigo 51 aqui para primeiro inciso 3 da LDO e aí onde sustentamos e vocês os gestores municipais precisam manejar isso a queda de repasse que vocês tinham que a União fazia e que agora vem menos ou vem adiado vem atrasado provoquem na Justiça Federal exatamente a perda da capacidade de realizar a SUS qual que é o fundamento exatamente o fato de que a União está se abstendo de fazer o repasse tempestivo e suficiente daquilo que foi pactuado como vai provar isso tem os acórdãos do TCU tem esse debate que nós temos feito e inclusive essa reflexão de que o decreto de programação financeira estabeleceu limites de pagamento inferiores aos limites de empenho é preciso fazer um processo de imposição de ônus argumentativos da União ela tem que ser chamada a se explicar os gestores municipais não podem suportar sozinhos demandas na Justiça Estadual sem contrapor a reflexão cabível na Justiça Federal estou falando só do ponto de vista de judicialização também tem a questão parlamentar tem o TCU tem outros debates eu vou trazer essas outras reflexões mas quem hoje suporta muito sozinha sobrecarga de judicialização pode dar uma outra linha de reflexão pode movimentar um outro debate vejam a manobra da União é ilegal e inconstitucional porque atrita o próprio comando de gasto mínimo em saúde mas também fere o artigo 28 da lei complementar 141 esse artigo é literal no sentido que não cabe contingenciar o dinheiro da saúde o artigo 9 para o segundo da lei de responsabilidade fiscal e a própria questão da LDO que no caso da vigente para 2015 é o artigo 51 para a primeira inciso 3 falava lá no congresso nas duas vezes em que estive esse ano lá em duas audiências públicas uma sobre a judicialização da oncologia com a deputada Carmen o deputado Darcísio Peronde e outra que eu tinha ido também em ambas as oportunidades eu dizia precisamos pensar até mesmo a sustação de efeitos normativos desse decreto nesse anexo os parlamentares podem promover a discussão de um decreto que exorbita os limites da lei e esse anexo ao meu sentido exorbita os limites da lei como já lhes disse tem três grandes artigos que estão todos eles comprometidos por causa desse decreto esse debate tem que ser feito bom aquilo que eu dizia aludida manobra ela tem sido empreendida nos decretos como se fosse apenas uma questão de programação financeira esse artigo da LRF é programação financeira mas não é o que se passa com esse dispositivo é esvaziar a proteção constitucional das despesas obrigatórias sobretudo da saúde educação e assistência social porque tem lei que protege alguns gastos de assistência social adiando indefinidamente essas despesas desempenhadas e transferidas para exercícios futuros na qualidade de resta a pagar então esses limites de pagamento sempre inferiores aos limites de empenho é uma das bases de por que a União se retira do custeio do SUS uma razão jurídica prática de por que tem menos dinheiro federal ano após ano para o SUS bom aqui eu trouxe não vou ler não vou cansá-los com isso desculpem eu sei que o debate é um debate pesado mas tamanho o senso de urgência a gente precisa fazer essa reflexão aqui eu trouxe o teor do dispositivo vejam onde eu quero chegar aqui a programação financeira os limites de programação financeira nos anexos tem limite de empenho limite de pagamento e como é que vai ser feito mês a mês então a liberação mensal o que esse parágrafo primeiro fala não se aplica o disposto no caput as dotações relativas a ou seja as exceções porque são gastos obrigatórios não é contingenciado não é suscetível de contingenciamento pessoal encargos juros e encargos da dívida amortização da dívida despesas financeiras despesas custeadas com fontes próprias e aqui o inciso 4 desse parágrafo primeiro despesas relacionadas no anexo 1 da seção 1 do anexo 3 da LDO que são as despesas obrigatórias aquelas que a LRF fala que a LDO pode ressalvar então são as despesas obrigatórias mas não constantes no anexo 7 o que o anexo 7 está fazendo ele está negando a validade da LDO programa dinheiro direto na escola é obrigatório peru no mútil atenção básica em saúde é obrigatório peru no mútil eu vou até mostrar para vocês de novo quais são os programas da saúde que estão incluídos nesse anexo 7 eu prometo que vai rapidinho vamos lá incentivo financeiro a estados municípios de sede federal para vigilância sanitária incentivo financeiro para DST AIDS piso de atenção básica variável saúde da família promoção de assistência farmacêutica atenção básica saúde auxílio reabilitação que é o de volta para casa incentivo financeiro para vigilância em saúde imunobiológicos assistência farmacêutica atendimento à população DST AIDS apoio financeiro para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais onde vocês estão sofrendo uma pressão enorme de demanda judicial expansão e consolidação da estratégia de saúde da família desculpem aqui piso de atenção básica fixo vocês viram que atenção básica variável fixo e aqui atenção à saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade valor total estimado de restrição 74 bilhões de reais olha mas não é 98 bilhões é porque vocês lembram que excluiu a despesa de pessoal e a despesa de pessoal do ministério da saúde está na faixa de 10 10 e poucos bilhões nisso a gente vai ter a conta aproximada claro que tem alguma outra coisa que não está incluída aqui mas a conta aproximada dos 98 bilhões vejam que aqui eu tenho um volume total estimado de repercussão dotação atualizada de 74 bilhões mais aqueles 10 bilhões e alguma quebra de algum programa que ficou fora de quase tudo que o ministério da saúde faz com limite de pagamento inferior sempre ao limite de empenho vou lá voltar e terminar essa parte então ao não questionarmos esse cenário quem está pagando a fatura atrasada do SUS quem está lidando com o fornecedor que não recebe quem está lidando com a pressão dos médicos os municípios e aí vejam se não questionarmos isso esse passivo de 12 bilhões está sendo suportado por vocês é um passivo de 12 bilhões onerando sim os cofres municipais eu fiz um levantamento em São Paulo que também aqui foi dito pelo conselheiro que os municípios em média aplicam mais de 26% tem municípios em São Paulo que está aplicando 40% da receita de impostos e transferências isso é neutro isso é bonito é adequado um município gastar 40% só em saúde como fica mobilidade urbana como fica resíduos sólidos como fica o restante das políticas públicas não fica não sobra então vejam essa questão dos constantes adiamentos de repasse que vocês já têm sentido o gestor municipal sofre na ponta o adiamento do repasse decorre exatamente dessa lógica de manipular o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde e não autorizar o pagamento o dinheiro só vai para o município quando já é disponibilidade financeira já é real capacidade de poder pagar o ministério ele faz um controle realmente infeliz da sua execução orçamentária postergando a execução da despesa bom também propomos aqui esse que é o terceiro item de um leque de propostas a primeira proposta nós já apresentamos é aquela de não aceitar de qualquer forma vamos lá para fixar a primeira é não aceitar que as disponibilidades do Fundo Nacional de Saúde façam meta fiscal da LDO antes era superávit primário agora infelizmente é déficit primário que o governo vai querer reduzir a custa do dinheiro da saúde a segunda é não admitir que no decreto de programação financeira o dinheiro da saúde seja contingenciado na prática é um contingenciamento a terceira é isso é não admitir valores a menos no orçamento aqui já entra na parte de ausência de dinheiro aliás ausência de dotação então refutar a previsão e execução de quaisquer montantes de valores que impliquem queda nominal proporcional de aplicação para 2016 em face de 2015 e 2014 não cabe ao governo deixar de honrar aquilo que foi pactuado na comissão intergestores tripartite se foi pactuado é obrigatório ainda que excedente o piso eu vou falar de novo essa frase para que fique bem claro se está pactuado na legislação inclusive portarias do ministério da saúde para fins de piso de incentivos financeiros município por município tem tem que empenhar tem que assegurar a execução disso porque o pactuado no SUS é obrigatório onde que está isso artigo 17 da lei complementar 141 o pactuado não pode simplesmente ser negado não é aquela coisa devo ou não nego pago quando puder deve e a saúde não pode ser adiada os municípios não tem mais de onde tirar dinheiro o artigo 17 da lei complementar 141 me dá dois grandes dispositivos e eu queria que os senhores prestassem muita atenção nesses dois dispositivos para invocar em suas defesas paráfro primeiro e o paráfro terceiro o ministério da saúde definirá e publicará anualmente então é uma pactuação anual metodologia pactuada na comissão intergestores tripartite e aprovada no conselho nacional de saúde se isso não tem força se isso não vigora se os incentivos que os municípios esperavam e contavam para realizar saúde não é repassado se der setembro e esperar só janeiro para empenhar então o SUS não existe e nunca existiu se o pactuado não funciona se a gente não puder exigir o pacto assuntos servanda do pactuado na saúde então realmente é o fim do SUS os montantes a serem transferidos a cada estado ao distrito federal e a cada município para custeio das ações serviços de saúde agora no parágrafo terceiro e aí eu peço ao colega Diogo querido amigo Diogo e a todos os colegas do Ministério Público de Contas essa é uma agenda nacional nossa é uma agenda de todos os tribunais de contas porque claro cada prefeito pode demandar essa informação mas o parágrafo terceiro atribui uma competência fortíssima aqui ó aos conselhos de saúde e aos tribunais de contas o que eu estou pedindo é que nós exijamos do Ministério da Saúde a informação do quanto ele transferirá conforme pactuado e não só o que ele vai empenhar de forma limitada é a pactuação o que ele vai transferir para os estados dos distritos federais e municípios se soubermos o que está pactuado município por município estado por estado e vier a menos a exigibilidade judicial da diferença se torna muito mais fácil os tribunais de contas podem exigir essa informação o pactuado deve ser publicado inclusive no CIOPS nós podemos propor uma alteração no CIOPS no Sistema Integrado de Orçamentos Públicos de Saúde para que a informação acerca de quais são os repasses a que a União se comprometeu e que não empenhou e que está fazendo a menos e que está deixando rolar de setembro de dezembro só janeiro do ano seguinte para que possamos obrigá-la a fazer o empenho e o repasse no exercício em que a despesa ocorrer se eu gerei uma despesa com a rede credenciada do SUS em setembro de 2016 eu vou esperar 2017 para ter orçamento para empenhar é isso que os ministros perguntaram para nós eu vou deixar o paciente de câncer esperar de setembro a dezembro porque só vai ter dotação para empenhar de novo em janeiro mas aquilo não estava pactuado MAC média e alta complexidade o governo teve a coragem de mandar para o congresso uma proposta de orçamento projeto de lei orçamentária que tirou o dinheiro todo do MAC deputada é ou não é verdade que o ministério da saúde pediu para os deputados usarem as emendas impositivas para cobrir o MAC não previu dotação para média e alta complexidade não tem dinheiro para o MAC atendimento hospitalar câncer atendimento não tem dotação em 2016 não tem dinheiro para o MAC tal não está pactuado é ou não é algo que a gente tem que debater quer dizer que pode prever lei orçamentária sem cobrir as obrigações legais eu vou repetir os problemas são antigos se as soluções fossem rápidas ou simples já teriam sido aviadas a gente tem que somar esforço a gente tem que conhecer o novo é um intricado novelo e puxar o fio da meada jurídico para confrontá-lo juridicamente no judiciário no legislativo nos tribunais de contas desamarrar esse novelo intricado de falta de custeio adequado do SUS vai implicar a mim vai implicar o Pessuto vai implicar o Tribunal de Contas daqui de todos os estados vai implicar o Ministério Público de Contas vai implicar o Legislativo e todos vocês eu estou ao lado do gestor municipal quando se fala no custeio da saúde eu não tenho dúvida de que assim como a sociedade que não vê o SUS se efetivar os gestores municipais são tão vítimas quanto o cidadão e aqui eu estou começando a mostrar onde a gente tem que revelar porque o dinheiro está sendo cada vez menos para fazer aquilo que já foi pactuado entre todos eu repito responsabilidade solidária é via de mão dupla não é só os municípios que podem ser sopesados sobrecarregados malheur diziais malheur